Meus amigos, tenho uma grande novidade para vocês. Quero convidá-los para participar de um tour por Punta del Este. Vamos ficar no Conrad Cassino de quinta a domingo com várias atividades interessantes para as pessoas de bom gosto. Olha só que lugar incrível que eu e você estaremos juntos desfrutando do melhor e mais sofisticado balneário da América Latina. Nessa viagem exclusiva à Punta del Oeste com Alex Ruivo preparamos uma programação incrível especialmente para você. Começamos com as boas-vindas no charmoso e sofisticado Ovo Beach degustando deliciosos drinks e ótima gastronomia. Depois um tour pela cidade maravilhosa de Punta del Oeste com visita ao pôr do sol na Casa Pueblo antiga casa de verão do artista plástico e arquiteto uruguaio Carlos Paes Vilaró seguido de uma gastronomia moderna italiana no restaurante San Tropez. Mas o fim de semana não para por aí. Temos ainda o Blend Bar, um ambiente novo do Cassino Enjoy Conrad com música de qualidade ao vivo. E encerramos nossa viagem com uma festa badalada no Ovo Night Club. Uma experiência inesquecível e exclusiva para você. Música 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 Música